É isso aí rapaziada, tá aqui o unboxing do NX9, lembrando aqui tá galera, esse é o gringo, é o 3600, tá? Tá no isopor aqui ó, 0000, o aparelho nunca foi usado, tá? As caixas, olha isso aqui, olha isso aqui, eu não imaginava de ser tão grande assim, tá? Só pra vocês terem ideia, ó, minha mão é uma mão grande, ó, uma, duas, três, quatro, cinco palmos e um pouquinho de altura, um, dois, três, três palmos e um pouquinho de largura, tá? A caixa do 9940 ficou filhote perto dele, tá? Amanhã eu vou tá abrindo e mostrando ele aqui montado aqui pra vocês. Valeu rapaziada, forte abraço, NX9 aí pro canal.